Chega de tanto remédio, eu quero suplemento, eu prefiro suplementar. Isso é possível? Hoje eu tenho visto muita gente cansada de tantos remédios, tantos efeitos colaterais e buscam uma alternativa a isso. Isso não é só na psiquiatria, que é a minha especialidade médica, e a nutrologia também, mas a nutrologia é diferente, e outras especialidades médicas também. Mas eu vou me deter à psiquiatria, porque eu tenho visto pessoas chegando no consultório com sacolas de remédios, vai no psiquiatra e sai de lá com uma receita logo com cinco medicamentos, e eu vejo aqui no canal, vejo no dia a dia, como eu disse, isso acontecendo. As pessoas cansadas desse empurra de medicação que tem havido, tem crescido isso, isso é um problema. E a gente vai abordar esse tópico, hoje aqui nesse vídeo. Dá para você substituir? Qual é a via? Porque também tem gente que faz suplementação, porque viu que determinado suplemento é bom para isso, bom para aquilo, mas ela não sabe exatamente o que ela está fazendo. Então, eu vou fazer uma pergunta dividida em duas partes, uma logo em seguida da outra, e nós vamos responder juntos a essa pergunta, e você vai poder saber, entender a essência da suplementação. Vamos então à pergunta, esse é o tópico do vídeo de hoje, é o que eu vou explicar e você já vai entender. A pergunta é a seguinte, não pula, se você achar que não concorda com a primeira pergunta, não pula, porque se você não vir a segunda, não vai entender nada do contexto. É possível você combater uma pneumonia bacteriana bilateral por um patógeno, uma bactéria agressiva com um suplemento? A resposta eu acho que você sabe, não, não é possível isso. É preciso um bom antibiótico para que aquele antibiótico combata aquela infecção bacteriana. Então, a primeira pergunta já foi feita e respondida. Não dá para você combater uma infecção bacteriana no pulmão ou em qualquer outro lugar com o suplemento. Agora, a segunda pergunta que é a mais interessante, é onde está o segredo da suplementação. O que é melhor? O que é melhor? Você ter um bom antibiótico que combata muito bem a bactéria da pneumonia, ou você não ter a pneumonia? Aqui que está o segredo da suplementação. A suplementação, ela entra, pode entrar também como coadjuvante do tratamento, auxiliar, mas ela entra principalmente como um meio, como um modo de dar ao nosso organismo aquilo de que nós necessitamos para formar um muro, uma barreira imensa, que é o nosso sistema imunológico, dentre outros sistemas, contra as infecções. Hoje, no vídeo, por exemplo, sobre o magnésio, eu falo que não há intestino que funcione bem sem magnésio. E por aí vai, no vídeo último que eu fiz sobre a vitamina A também, não há visão que funcione adequadamente sem vitamina A. Então, o melhor é você não precisar do remédio, porque não tem jeito. Tem uma doença aqui e ali, você não vai conseguir combater com suplementação. Essa via ainda não está tão facilmente disponível. Portanto, é melhor não ter a doença. E aí, como eu disse, entra a suplementação vitamínica, a suplementação por minerais, a suplementação mista, enfim, aquilo de que a pessoa está necessitando. A profilaxia, que é a prevenção, é um dos papéis mais importantes da suplementação, de todo tipo de suplementação. Existe hoje em dia um cardápio, existe um cardápio amplo de suplementos. Essa alternativa que as pessoas buscam para evitar, eu vejo muitos comentários aqui no canal sobre isso, eu não quero mais tomante depressivo, não quero tomar mais remédio para dormir, não quero tomar mais remédio para irritabilidade, eu quero uma coisa natural, natural. Tanto que tem plantas aqui atrás de mim para ser uma coisa bem natural aqui também no cenário do vídeo. Então, é claro que é melhor. Agora, é importantíssimo entender que antes de suplementação, a gente precisa comer o que é e o que há de mais natural possível disponível diante de nós. Como diz o ditado, é melhor você descascar do que desempacotar. Então, o que você puder comer, nós podemos comer, daquilo que é mais natural, daquilo que é hortaliça, que é tudo que nasce em horta, daquilo que são frutas, daquelas comidas incluindo carne, ovos e leite, por causa das vitaminas A, D, E, K, que são as lipossolúveis. Por causa dos minerais, você tem, por exemplo, a cebola, você tem o alho, eu vou fazer vídeo sobre isso, se Deus quiser, a cebola, o alho, a peterraba, que são riquíssimos, por exemplo, em elementos traço, trace elements, que são oligoelementos. Você tendo uma dieta com esses bulbos que nascem debaixo da terra, debaixo da terra cresce e em cima ficam as plantas, quer dizer, o verde, ou as flores, as liláceas, por exemplo, você ali tem praticamente todos os minerais que a gente precisa. Faltam um ou outro e tal, mas na natureza Deus colocou tudo que a gente precisa para ter uma boa alimentação e uma boa saúde. Portanto, o segredo da suplementação é você ter uma prevenção e fornecer, atenção aqui, fornecer ao seu organismo tudo aquilo de que nós necessitamos para ter uma boa saúde. Olhos, intestino, coração, fígado, pele, ossos, dente, enfim, sistema nervoso central, tudo aquilo que é para funcionar bem precisa desses elementos, desses nutrientes essenciais, quer que sejam vitaminas, quer que sejam proteínas, quer que sejam minerais. Portanto, a alimentação tem que ser uma combinação entre alimentos, os mais naturais possíveis, leite, ovos e carne, quem não quer comer ovo, leite e carne tem alternativas. O leite eu admito que está difícil, está difícil, viu? Você conseguir realmente um leite boa qualidade, mas eu particularmente morei sete anos em Santa Catarina, e lá, olha, eu vou te dizer, o leite de lá, o leite catarinense, está de parabéns, mas enfim, tem em São Paulo também coisa boa. Então, nós precisamos desse leque de nutrientes, quer dizer, o que você consome na alimentação mesmo, na comida, como eu acabei de mencionar, e na suplementação quando necessário. Existe a suplementação que é feita para reposição de carência, reposição de carência de vitamina D, por exemplo. Então, você vai suplementar aquela vitamina D. Suplementação por carência de determinado mineral, por exemplo. Você vai suplementar aquele mineral. Deficiência mista, pelos dois, deficiências minerais, vitamínicas. Na alimentação, você vai fazer, muitas vezes, suplementação para você complementar a alimentação, porque você está com uma deficiência proteica, está com as proteínas muito baixas. Então, você tem, por exemplo, a albumina do ovo. Enfim, é uma coisa que você já entendeu. É uma combinação de ambas as coisas. Então, o que eu queria deixar aqui de importância para esse vídeo é essa segunda pergunta. O que é melhor, você ter a doença e ter um ótimo remédio para combater a doença, ou você não ter a doença? Então, é aí que entra a suplementação. Eu vou terminar esse vídeo com um trecho da Bíblia, onde o Senhor Jesus Cristo está sendo muito perseguido pelos fariseus que o odiavam. E ele, então, os está repreendendo de maneira muito séria, muito severa, aqueles fariseus que o estavam perseguindo. E ele diz o seguinte, digo a vocês que de cada palavra torpe, má, perversa, que as pessoas disserem, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras serás justificado, salvo, e pelas suas palavras serás condenado. Então, é muito importante nós termos muito cuidado com as nossas palavras, porque pode parecer que não tem ninguém ouvindo, mas lá no livro do Apocalipse está escrito que os anjos registram o que nós fazemos e dizemos. Quem quiser conhecer o meu outro canal, o Evangelho Eterno, está aqui na descrição o link para o canal Evangelho Eterno, onde tem alguns estudos sobre o Apocalipse. Eu, pouquinho a pouquinho, vou alimentando aquele canal, o Evangelho Eterno. E para quem não é cristão, eu estou dando meu testemunho de médico cristão, quem não é cristão, eu convido você para ler o Evangelho, ouvir a palavra de Deus, você que não tem religião, ou é de outra religião, como eu digo, nós, graças a Deus, ainda temos liberdade religiosa no Brasil, e eu posso, e os irmãos em Cristo também devem, isso aqui é um incentivo para vocês, falem, preguem, ensinem a palavra de Deus dentro daquilo que Deus concedeu a vocês, porque essa é a hora, nós temos que frutificar para o Senhor Jesus Cristo. Então, pelas suas palavras, pelas nossas palavras, nós todos, todo mundo, ninguém escapa disso, pelas nossas palavras, nós seremos justificados, salvos, e pelas nossas palavras, nós seremos condenados. Então, peço a Deus que nós sejamos salvos, evidentemente, observando as Escrituras, porque pela observância das Escrituras, mediante a fé, mediante a humildade, mediante as boas obras, mediante a observação, o cumprimento do que está no Evangelho, é que a pessoa será salva, porque pela graça sois salvos, está escrito, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, mas as boas obras, elas acompanham a fé. Então, pelas suas palavras, vocês serão justificados, e pelas suas palavras, vocês serão condenados. Então, muito cuidado com o que nós dizemos, e vamos em frente nessa jornada, que está prestes a terminar, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Maranata, que significa, vem Senhor Jesus, para, enfim, nos levar para a morada celestial. Então, esse foi o vídeo de hoje, está aqui os comentários, e lembrando, que eu ativei, o YouTube me chamou a atenção, e de outros YouTubers também, criadores de conteúdo, sobre o botão, que é uma mão, chamado Valeu, onde a pessoa vê ali do lado, de onde está Compartilhar. Me parece que no celular, já está a mão ali aparecendo, Valeu, e no laptop, ou no computador, nos três pontinhos, clica nos três pontinhos, tem ali essa mão, que é a mão Valeu. Essa mão Valeu, é uma mão de contribuição financeira, veja bem, não estou pedindo contribuição a ninguém, mas é uma forma, muitas vezes, que a pessoa tem de dar o seu agradecimento, é uma forma da pessoa, é se comprometer com o canal, não quero fazer parte desse projeto, de levar conhecimento médico, psiquiátrico e nutrológico, levar a palavra de Deus também a outras pessoas, eu vou me comprometer com esse projeto. A finalidade desse dinheiro, é um complemento, para fazer um upgrade, a destinação do dinheiro para isso, nem que seja pouquinho, é importante, para fazer um upgrade, uma melhora dos equipamentos, porque os equipamentos se desgastam, hoje com muita facilidade, eles vêm lá daqueles países asiáticos, onde a qualidade deixa muito a desejar, então, de repente, pifa alguma coisa, como já aconteceu no meu computador, enfim, a gente tem que fazer upgrades de software também, de programas, aplicativos, então, é para isso. Então, é também uma maneira da pessoa mostrar, eu já tinha tido pedidos disso antes, no canal aqui, para ter o clube dos canais, o clube de membros ativado, se você acha que deve ativar, coloca aqui o seu comentário embaixo, e vamos continuar, vamos interagir aqui sobre, 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 sobre é ótimo, sobre suplementação, sobre suplementação, por isso deu o sobre, então, sobre suplementação, então, esse foi o vídeo de hoje, eu peço que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, abençoe a você, a sua família, e nós nos vemos no próximo vídeo, com outro tópico, com outro assunto, se Deus, o Senhor, dos céus e da terra, assim permitir. Um grande abraço, tchau.